Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de fazer um curso de motociclismo onde vieram os instrutores de São Paulo que tinha feito curso nos Estados Unidos com a polícia americana e tal e foi muito legal aquele curso, aprendi algumas coisas importantes mas o que eu quero destacar com vocês aqui é que entre as atividades daquele curso nós tínhamos que entrar num círculo ou às vezes fazer um oito e você tinha que andar duas, três voltas no círculo, bem curtinho e sair para a direita tinha uma saída certinha, com dois cones e nós que estávamos fazendo aquele curso, às vezes eu ia uma, duas vezes na terceira, quando eu saí eu era obrigado a colocar o pé no chão e falhava na minha tentativa e o instrutor me disse uma coisa, aquele dia que eu aprendi muitas coisas não somente em relação ao motociclismo, mas aprendi uma coisa para a minha vida ele disse assim, olha, quando vocês estão circulando, vocês estão olhando para o meio e por isso vocês estão caindo a estratégia é, quando você dá a volta, já olha, não fica olhando a frente da moto e nem aonde que você está, o centro vocês olham para a saída porque vocês irão cair para onde vocês estão olhando ou seja, o seu corpo, a gravidade já será levada para o lugar onde você está focado então, mesmo que a moto esteja saindo, já comece a olhar na saída onde você quer ir e você vai ter equilíbrio e por incrível que pareça, deu certo eu comecei a fazer isso, já estava virando a moto aqui em vez de ficar olhando para o centro, onde eu caí eu já estava olhando para lá, para a saída e eu saía e foi uma coisa fantástica pequeno detalhe que fez toda a diferença pior que a nossa vida é exatamente isso eu estava pensando, gente, exatamente a nossa vida é desse jeito tudo aquilo que nós estamos concentrados é aonde que nós seremos levados então, se eu tenho medo só fico pensando, medo, não vai dar certo a gente é levado para aquilo ah, não vai dar certo a minha empresa ah, eu vou ser assaltado ah, eu vou ter um acidente ah, eu vou morrer ah, essa enfermidade vai matar e aí a gente começa a ser levado para o lado que nós não devemos ser levado é por isso que na Bíblia tem uma história muito interessante quando Jesus andou sobre as águas e um dos discípulos, no caso Pedro, falou Senhor, se for o Senhor, então faça que eu ande aí nas águas Jesus, vem Pedro e Pedro de maneira sobrenatural, só andando sobre as águas enquanto ele andava sobre as águas ele ficou encantado com aquilo só que ele errou naquele momento ele começou a olhar tirou o olho daquele que estava mandando andar sobre as águas e começou a olhar para a água, para a força do vento e sabe o que aconteceu? e imediatamente ele começou a afundar e falou, Senhor, tem misericórdia e Jesus estendeu a mão e quando Jesus segurou pela mão ele andou novamente e disse, agora você vai andar não vai olhar mas para a força do vento e nessas coisas que estão trazendo medo e Pedro andou sobre as águas isso que eu quero dizer para você tire os seus olhos do medo tire os seus olhos daquilo que te traz insegurança olhe para aquilo que traz certeza no seu coração convicção, segurança e eu consigo entender que quando eu olho para o Senhor quando eu olho para a sua palavra quando eu olho para aquilo que Deus quer fazer na minha vida eu consigo crescer a nossa vida é cheia de manobras e a minha manobra dá muito certo quando eu olho para o foco onde eu quero chegar pensa sobre isso olhe para a cruz olhe para Cristo porque certamente a sua vida vai dar certo e a manobra radical você vai conseguir fazê-la que Deus abençoe e não esqueça de pensar sobre isso